Por aqui ó, por aqui ó. É, vai, vai, rush, rush, rush. Chapa, vem logo, chapa. Você tá jogando bombinha? Peguei ele. Tem mais outro aí, chapa. Corre, chapa, vem. Vem. Aqui no buraco. Vou pegar ele aqui por trás, ó. Vou abrir um lugar aqui. Abra aí, ó. Vem. Ela me viu. Morre, rapaz. Entra, chapa. Entra, chapa. Ninguém, não. É nóis. É nóis. É nóis. Nossa. A briga tava feia lá na cima também. Que rush, hein. Mas matou três, né? Eu matei um que matou. Eu matei três. Matou outro. Pura hairdo. Você fica aqui. Ninguém. Quítão duas e tinta aí. Tchau, tchau. Quítão. Tchau, tchau. Obrigado.